Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamento, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão, deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional acumulada em mim, digo, limpo, introduzo durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e todo o tempo, por tudo o que não me agrada nesse tempo presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles que eu acredito estar recebendo dores e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes ou em minhas vidas passadas. Por isso eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que peço perdão a esse alguém agora, por esse instante e todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações, das quais eu trago somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente e na minha vida passada, no meu trabalho e que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, culpa, preocupação, medo, tristeza, dor, eu pronuncio, penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para as minhas necessidades e para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta. Minha contribuição para a sua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, querida alma. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto pelas memórias de dor e compartilho com você. Te peço perdão para unir o meu caminho ao seu para essa cura. E te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Divino Criador Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamento, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional acumulada em mim, digo, limpo, introduzo durante o meu dia as palavras chaves do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declare-me em paz com todas as pessoas e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e todo o tempo. Por tudo que não me agrada nesse tempo presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles que eu acredito estar recebendo dores e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes ou em minhas vidas passadas. Por isso eu sinto muito, por isso eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que peço perdão a esse alguém agora, por esse instante e todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais eu trago somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente e na minha vida passada, no meu trabalho e que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, culpa, preocupação, medo, tristeza, dor, eu pronuncio, penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha contribuição para a cura da terra, amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura paz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta. Minha contribuição para a sua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, querida alma. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto pelas memórias de dor e compartilho com você. Te peço perdão para unir o meu caminho ao seu para essa cura. E te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Divino Criador, pai, mãe, filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, parentes e antepassados em pensamento, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional acumulada em mim, digo, limpo, introduzo durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declare-me em paz com todas as pessoas e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e todo o tempo. Por tudo que não me agrada nesse tempo presente. Hoje, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles que eu acredito estar recebendo dores e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes ou em minhas vidas passadas. Por isso, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que peço perdão a esse alguém agora, por esse instante e todo o tempo. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente e na minha vida passada, no meu trabalho e que está ao meu redor. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, culpa, preocupação, medo, tristeza, dor, eu pronuncio, penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para as minhas necessidades e para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Eu sinto muito, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura paz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta. Minha contribuição para a sua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, querida alma. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto pelas memórias de dor. E compartilho com você. Te peço perdão para unir o meu caminho ao seu, para essa cura. E te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é.